Essa violência voraz que nos circunda, ela está afetando profundamente o ser, que não é coletivo. É o ser, no sentido singular, no sentido mais existencial. É cada pessoa, cada indivíduo. Então tem uma radicalidade desse sujeito que precisa de resposta num mundo caótico. É como se cada um de nós tivesse virado uma partícula. E essa partícula é cheia de necessidades, expectativas, desejos e é uma fúria. Mas o mundo também virou partícula. A nossa própria ideia de um mundo que se articula entre corpos, elementos e sujeitos, ela está diluída nesse tempo de violência em vários termos. Aquela expressão que é invocada para expressar o racismo estrutural, aquela espécie de intersecção, as supercamadas de um evento que incide sobre o mesmo corpo, ele é uma verdade desse tempo que nós estamos vivendo agora, em que um mesmo sujeito é demandado por questões que são domésticas, a relação com a família, com os filhos, com a mãe, com o avô, com esse núcleo que produz afeto, que gera sentido, que institui sentido. De gente que está dispersa em vários continentes, e como estamos dispersos em vários continentes, a gente ainda sofre mais uma clivagem, que é cultural. Nós estamos espalhados por vários continentes e imersos em diferentes culturas. Essas diferentes culturas estabelecem diferentes sentidos para a vida. Então, quando nós pensamos que a vida, essa maravilhosa e inexplicável sensação que nós experimentamos, seja alguma coisa total, que a minha vida é igual à vida daquela pedra ali, igual à vida daquele pássaro, igual à vida daquele sujeito que está andando lá na África ou lá na China, nós também estamos correndo o risco de uma generalização, porque essa experiência de viver para cada um de nós é tão distinta, ela é tão incomunicável, que quando nós ignoramos as fronteiras culturais, quando nós sublimamos as diferenças de cosmovisão que cada povo, que cada conjunto de pessoas, que cada ideia de comunidade que nós elaboramos pode expressar, nós estamos de novo construindo um mundo ideal. Nós construímos mundos ideais quando nós sublimamos as diversidades, as complexidades, a diferença. Nós somos radicalmente diferentes uns dos outros. Apesar de nós fazermos um movimento constante, do ponto de vista da educação, do ponto de vista da formação de mentalidades, de que nós queremos sermos iguais. Existe uma convocatória, que talvez venha desde o tempo que se instala a ideia de modernidade, de que nós vamos andar em direção a um comum, a um igual. E nada na natureza nos informa sobre essa movida em direção a um igual. Tudo na natureza explode em diversidade. Então, nós, humanos, se nós podemos construir uma ideia compartilhada de humanos, nós, os humanos, somos radicalmente diversos, porque nós somos natureza. Nós não somos separados da natureza. A gente insiste em se separar da natureza quando nós buscamos essa ideia de unidade, de que nós somos iguais. A ideia de igualdade, fraternidade, esses fundamentos civilizatórios, eles atuam num movimento contrário a tudo que a natureza faz. É como se nós, os humanos, insistíssemos em ter um sinal diferente da natureza. Se nós continuamos com esse sinal diverso da natureza, insistindo numa produção de uma igualdade entre nós, sem ter consciência de que essa igualdade precisa ser semeada no campo da diversidade, no reconhecimento da diferença, na possibilidade de uma diferença radical, nós sempre vamos encontrar uma volta no caminho que vai nos fazer retornar ao mesmo lugar. Eu estava uma vez andando na floresta, numa região que eu não conhecia, na Amazônia, e nós tínhamos ido a um território de um povo indígena visitar os meus parentes lá e tinha dois amigos não indígenas junto comigo, duas pessoas da cidade junto comigo. Quando nós terminamos a visita àquela aldeia, nós seguimos a nossa viagem de retorno e tinha um longo trecho que a gente tinha que passar dentro da floresta. A outra opção era entrar numa canoa e descer o rio por um período mais longo de canoa. Mas a gente queria fazer o caminho mais curto. Meus amigos insistiram comigo que eu fosse com eles a pé, cortando o caminho pela floresta. E eles tinham muita confiança de que eu seria capaz de guiar aquela travessia dentro da floresta. E eles insistiram comigo. E eu acabei cedendo. Eu falei, está bem. E eles brincavam comigo, dizendo, é claro, com você a gente atravessa essa floresta. E nós saímos. O dia já estava terminando e os parentes daquela aldeia disseram, olha, cuidado para não anoitecer com vocês dentro da mata, porque vocês não conhecem a mata e lá tem onça. Então, os meus amigos falaram assim, não, mas a gente vai rápido, a gente vai chegar antes de anoitecer. Eu, muito mais envolvido com a simpatia de estar junto com eles, aceitei esse risco. E entramos na trilha, pegamos uma picada. No caminho, depois de termos andado várias horas, eles ficaram eufóricos quando eles viram a clareira, porque lá tinha uma moradia, tinha uma pequena moradia. e eles ficaram eufóricos, dizendo, ah, estamos chegando. Na verdade, a gente não tinha andado nem um terço do caminho e paramos nesse terreiro e o ancião que morava lá, ele me conhecia, saudou a gente com muita alegria, convidou a gente para comer ou beber alguma coisa e disse para a gente, vocês vão ficar aqui em casa hoje, né? E nós dissemos, não, a gente está indo embora. Ele falou, olha, se eu fosse vocês, eu ficava aqui e amanhã eu seguia a viagem, porque vocês estão longe. Quando eu olhei, meus dois colegas já tinham pegado a saída do terreiro e já estavam entrando na mata dizendo para mim, vamos embora. E eu fui junto com eles. Na noite anterior, tinha dado uma chuva, chuva na floresta, e a chuva tinha derrubado uma árvore grande e a árvore tinha interditado a trilha que os índios andavam nela. Agora a gente tinha uma copa de uma árvore grande caída em cima da única trilha que a gente podia seguir. Um dos meus amigos, muito afoito, decidiu contornar a árvore e puxou a trilha, foi contornar a árvore. Daí a pouco ele gritou eufórico, oba, achei um caminho. E nós, satisfeitos com o caminho que ele tinha achado, folgados no caminho que ele tinha achado, ficamos admirados, a gente dizia, nossa, a gente estava andando numa trilha tão fechada, de repente nosso amigo achou uma verdadeira avenida dentro da floresta. E a gente foi andando por aquele caminho que claramente tinha sido limpo e que alguém passou a foice, o facão, e limpou o caminho que é utilizado pelos seringueiros para cortar seringa dentro da floresta. Só que o módulo de cortar seringa é um oito. Ele desenha um oito. e a gente estava exatamente entrando numa perna do oito. E nós andamos durante quatro horas indo e voltando no oito, até que um dos nossos colegas disse, eu já vi essa árvore, eu já vi essa árvore. Aí um mais irritado disse, é claro que você viu essa árvore, nós estamos dentro da floresta, está cheio de árvores aqui. Irritado. e eu observei e falei, ele está dizendo que já viu essa árvore, porque essa árvore está arriscada. Ela está arriscada porque alguém cortou essa árvore para tirar leite da seringueira. Isso é uma seringueira marcada. E o outro disse, não, vamos continuar andando. E nós andamos, provavelmente a gente tenha feito cinco voltas num oito. com isso, anoiteceu. E agora a gente estava dentro da floresta perdido num oito, que seria mais ou menos a parábola da gente seguir nesse mundo cheio de complexidade, que poderia ser pensado como uma floresta, mas que de vez em quando nós imaginamos que a gente achou uma vasta, uma ampla pista para a gente seguir até brincando pelo caminho, cantando pelo caminho. Só que a gente não está vendo porque nós estamos fazendo um oito. Eu tenho uma impressão de que, desde o final do século XX até a virada do século XXI, nós fomos muito instados a essa ideia de achar um caminho, achar um caminho que pudesse nos botar a todos nesse comum. esse evento da globalização é uma realidade terrível, porque, ao mesmo tempo que ele é um acontecimento, ele é também um anúncio. Ele é um acontecimento porque ele antecedeu a nossa percepção de que havia um evento globalizante. E a globalização aconteceu sobre as nossas cabeças. Quer dizer, ela aconteceu para além da nossa observação. É um fenômeno que integra o sistema financeiro global, que integra o sistema de gestão, de decisão, de governança global. Ele é totalitário. e nós saudamos isso como se fosse progresso, como se fosse um progresso. Alguma coisa está vindo ali na frente. Olha, parece que nós já chegamos. Na verdade, nós estamos andando num oito desde a virada do século XX e alguns observadores acham que o século XX ainda não acabou, que nós ainda estamos dando volta no século XX, com a mesma mentalidade e com as mesmas perspectivas de uma humanidade industrial, industrial, tecnológica e se afastando cada vez mais da Terra. A Terra chama, chama, chama essas pessoas para serem diversas, para estarem imersos numa diversidade tão potente que produz de si mesmo outras diversidades. Ela se multiplica em diversidade e nós insistimos mentalmente em unidade. Nós insistimos. A maneira de governar o mundo quer ser unidade. A maneira de gestão dos nossos conflitos quer ser unidade. Então, é uma tendência que opõe unidade à diversidade. E essa tendência que é comum a muitos povos de opor unidade à diversidade, ela tem nos confundido muito. Muitas pessoas que tentaram nos ajudar pensando, Paulo Freire, por exemplo, Paulo Freire, ele viveu um período da história, dessa história que nós estamos considerando que é uma espécie de portal da globalização, mas, pessoalmente, ele não viveu a experiência da globalização. A globalização, ela foi um evento que coincidiu com a passagem desse homem, desse grande pensador, e eu fico imaginando o que Paulo Freire diria da globalização. Da globalização não como uma possibilidade futura, mas como um evento de hoje, com uma pandemia matando milhões de pessoas no mundo inteiro, substituindo a matéria de análise dele, que eram os conflitos políticos, que eram os conflitos ideológicos, que eram os conflitos entre povos. Como Paulo Freire pensaria um conflito entre a humanidade e o planeta? O antropoceno. Eu acho que ele estava muito certo quando ele conseguia dar conta dos conflitos intra-humanos, porque esses conflitos intra-humanos estão definidos por nossa cultura, por nossas ideologias, por nossas ideias, digamos assim, de religião, por cosmovisões que podem ser conciliadas, porque uma cosmovisão não é excludente. Cosmovisões são capazes de dialogar. Apesar dessa insistência em separar Oriente e Ocidente, a própria ideia de inventar um Ocidente e inventar um Oriente é muito mais uma necessidade da nossa mente de criar departamentos, caixinhas, do que uma realidade no sentido de observação do clima, da natureza, da paisagem. A observação do clima, da natureza e da paisagem é um livro aberto que a Terra nos oferece desde que os humanos andam por aqui. Nós e todos os outros seres somos o tempo inteiro ilustrados por um grande livro que é a Terra. Esse organismo maravilhoso que nós, por mais que a gente se prepare para a vida, a gente continua negligenciando as lições que a Terra nos dá. quando algum dos nossos melhores pensadores do século XX elaboraram ideias, propostas de cooperação entre os humanos, eles sempre fizeram isso com a face virada em relação ao livro que a Terra nos oferece para ler. E o livro da Terra pode ser lido com o corpo. Uma vez visitando o meu amigo Davi Copenau Yanomami lá no seu território, numa época que eles estavam também passando aperto, porque eles estavam invadidos por garimpeiros, como agora estão de novo, eu disse para ele parente, como que você faz para superar esses períodos de crise tão difícil que pode adoecer uma pessoa? Ele falou, quando eu estou sentindo muita dificuldade, eu entro para a mata, busco uma clareira e deito no chão e fico deitado no chão e eu espero a floresta falar comigo, a terra falar comigo, o mam fala comigo, quando o mam fala comigo, ele me dá tudo o que eu preciso para continuar vivo, então ele liga o corpo dele com o corpo da Terra para ler a Terra. Quantos de nós estão dispostos a ler a Terra? Ler a Terra. Eu me lembro que quando foi criado a possibilidade de um cego ler, o código, o Braille, quando o Braille fez a possibilidade de uma pessoa privada da visão poder ler, foi tão maravilhoso porque ele podia tocar o dedo e naquelas marcas ele podia ler, ele podia ver o mundo. Agora, talvez, a gente precisa deixar de ser cego e botar o corpo na Terra e ler a Terra. Ler a Terra e ver se a gente consegue ao menos nos implicar com o que a Terra diz e diminuir um pouco a nossa fúria de unidade que a gente acha que é possível quando o que a vida e o cotidiano têm nos mostrado é que nada no cosmos se repete como igual. Antes de tudo, ele se produz como diferença e como diferença maravilhosa, uma diferença que produz vida, uma potência de produção de vida que alguns cientistas contemporâneos nossos já estão admitindo que esse cosmos e essa Terra são vivos. É vida. É um código de vida. E, se a gente conseguir plugar esse código de vida, a gente pode dar um passo na evolução. é muito interessante no centenário do Paulo Freire alguém alternar a palavra evolução com uma que ele gostava muito, que era revolução. Nós precisamos evoluir, não no sentido darwinista, que muita gente se aproveitou da teoria do Darwin para imprimir mais contradição, mais irritação e mais desigualdade entre nós, mas uma evolução que nos leva ao sentido da vida. A vida é metamorfose, a vida é evolução nesse sentido. Uma lagarta, que é aquele feixe de estômagos, aquele feixe de aparelhos digestivos, ela não sabe que vai ser uma borboleta. Como disse o Emanuele Costa, esse querido filósofo e pensador contemporâneo, uma lagarta não sabe que vai ser borboleta. Evoluir é isso, é a gente acreditar que nós podemos ser de lagartas a borboletas. E o que é maravilhoso também é que uma borboleta não se lembra que foi lagarta. Então, viva a borboleta, viva a lagarta, viva a diferença que imprime esses corpos com tanta distinção que uma voa e a outra é uma máquina de começão, comer, 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 de digestão, sei lá. Então, olhar o mundo com essa disposição para a diferença talvez seja um movimento no sentido de produzir afetos antes de querer produzir igualdade. Produzir afetos é reconhecer que o outro pode ser tão diferente de mim quanto uma lagarta é diferente de uma borboleta, mas que nenhum dos dois negam que tem uma compartilhada origem na vida, na terra. É muito interessante observar que uma boa parte da matéria que constitui a obra do Paulo Freire é a relação do homem com a terra. mas o que é interessante é que ele estava interessado ou o que ele estava observando era o trabalho do homem. Ele estava interessado no trabalho que o homem faz sobre a terra. Seria muito interessante se a gente conseguisse observar o afeto que os corpos dos humanos podem despertar na terra. Ao invés de buscar a terra como um lugar de suprimento, buscar a terra como um lugar de afeto. Ao invés do homem tirar da terra o seu pão com suor, ele tirar da terra o seu afeto com amor. essa ideia do homem tirar da terra o seu pão com suor é uma ideia muito triste. É triste o homem ter que tirar da terra o pão com suor. Existe uma poética romanceada sobre esse tema, mas para mim que sou índio, que venho de um povo que chama a terra de minha mãe, a gente não tira nada dela com suor, a gente mama nela. Os filhos da terra têm ela como mãe, eles não precisam tirar nada dela com suor. Essa ideia de uma civilização que precisa suar para ganhar alguma coisa da terra é uma ideia muito próxima da ideia de escravo. Nós não somos escravos da terra, nós somos filhos da terra e os filhos costumam ganhar o alimento de graça. Isso é um afeto. Afeto não é só uma palavra, afeto é uma experiência. Comer, beber, dançar, cantar e suspender o céu é uma pedagogia, digamos assim, da terra com seus filhos. Comer, beber, cantar, dançar e suspender o céu. Comer, cantar, dançar e suspender o céu. É um exercício de ficar vivo como uma celebração da vida. A vida é para ser celebrada, a vida não é para ser medida, a vida não é para ser negociada, a vida não vale nada. A ideia de que a vida vale alguma coisa é uma ideia capitalista, é uma ideia que quer medir quantos anos eu tenho para ver se eu já posso morrer ou se eu ganho uma vacina de Covid. Nós estamos vivendo uma banalização da vida no planeta quando todo mundo corre atrás de uma vacina. quem sabe o próximo mandamento que nós vamos compartilhar seja de o homem tem que obter sua vacina com o suor do seu próprio rosto. Então, assim, é uma metástase do capitalismo querendo comer a todos nós e nós precisamos cantar, dançar e suspender o céu como esses povos originários de vários continentes do mundo. Não é só aqui da América, não é só na América do Sul, é no planeta inteiro, na Polinésia, lá naquelas pequenas ilhas do Pacífico, lá na China, lá na Ásia, na África, no norte da Europa, tem povos que ainda são agarrados na terra e que vivem mamando na terra. eles não tiram o seu pão com o suor do rosto, porque eles não são inimigos da terra, eles são filhos. Um inimigo precisa lutar muito para pegar um pão, um filho pede um pão. Eu estou pedindo um pão. Não. Um pão. Um pão. Obrigado.